O contato mais à altura, quando eu me informei em 1968, comecei a trabalhar fazendo uma obra na Meia Lupo. E o prefeito era o Romulo Lupo, naquela época. E eu me lembro então de ter conhecido o Polese nessa época. Acredito que nessa época ele já trabalhava na radicultura. Não tenho certeza de tempo. Então eu conheci lá, era um jovem, simpático, uma voz muito bonita. Eu admirava, eu prestava atenção nas vozes. E ele tinha uma voz muito bonita. E a radicultura na época, tinha o Marcondes Machado, o Rodrigues Caraccia, tinha gente de peso. Então desde aquela época eu admirava muito eles. Em torno de 1964, 65, o Barbieri abriu a rádio Voz da Araraquarense e estava selecionando radialistas. Então abriu o teste. E muitos estudantes como eu, na época, nós fomos fazer o teste de radialista na voz da Araraquarense. Poderia ser locutor esportivo, locutor social, propaganda. Então eu estudava, mas nada como arrumar um serviço para ganhar um dinheirinho. O contato, mais ou menos, eu trabalhava em eventos. Eu trabalhava, por exemplo, na Beneficência Portuguesa. Ele dava cobertura. Trabalhava no nosso ninho. Então sempre nos eventos, na atividade filantrópica, social, eu estava presente e ele também. Aí a grande disputa com ele, ele era fã do Romulo Lula e em sequência do Valdemar de Santos. E eu me lembro que no ano de 1988, eu fui candidato a prefeito pelo MDB e o Polésia era radialista na radicultura. E ele fazia os programas. E como jornalista já, ele defendia o De Sante. Então foi, nessa época, foi uma época muito interessante para mim, porque o Polésia na cultura era de Sante. E o pessoal da Morada do Sol, que era na época o Madalena, me apoiava. Naquela época, predominava muito a televisão. O início, TV Globo, regional, fazia propaganda política de Araraquara, de São Carlos. Então, você tinha uma imagem muito forte. Não, ele era ético, era um jornalista ético e que tinha a ideia dele. Quer dizer, imagine o seguinte, naquela época, em 1988, o De Sante já tinha sido prefeito. E o De Sante tinha sido um bom prefeito. E o De Sante tinha 50% do eleitorado a favor a ele. Do nosso lado, tinha cinco candidatos. Tinha Joel Aranha, tinha 3%. Valdemar Safiote, 5%. João Bosco, do PT, 5%. E o... Quem mais? Bom, não me lembro mais quem. Ah, o João Simão, 5%. E eu entrei candidato pelo MDB, porque o MDB, na política, você tem que ter um candidato que puxa o trem para eleger os vereadores. Então, o meu convite foi, olha, nós precisamos de um candidato, porque ninguém quer ser o nosso candidato. Você não quer ser? Eu falei, bom, você candidato é uma experiência, eu fui. Então, foi uma experiência e eu tinha 5% dos votos. Então, eu não entrei para ganhar. Mas, uma pessoa honesta, falaram, bom, o De Sante já foi prefeito, nós já sabemos ele, o que ele fez, o que ele não fez. Na época, ainda me parece que a propaganda dele era assim, quem fez fará, né? E quem não fez nada fará. E depois dessa eleição, nós ficamos amigos e, a partir daí, ele sempre me apoiou eticamente, mas sempre me apoiou também. Então, não é mágoa, não. É a vida de política. A imagem na televisão vale muito. Então, à medida que os outros candidatos eram tão despreparados como eu, eu comecei a subir em função da imagem, a função da mensagem, eu sou 40 anos, eu devia ter, 44, a imagem, a fala, engenheiro, né? Então, começa a subir. E o De Sante tinha 58 anos naquela época e a gente dizia que ele era velho. Hoje eu tenho 78 e sou jovem. Então, você imagina a imagem de você falar uma coisa. Mas foi bom prefeito, nós respeitamos muito. E cada um dos prefeitos que eu conheci, o Romulo Lupo, o Benedito de Oliveira, o Rubens Cruz, o Clodoaldo Medino, o De Sante, esses foram bons prefeitos por Araraquara, se preocupavam com a coletividade e tal. Os tempos hoje são muito diferentes, né? A Constituição de 88 pôs muitas obrigações ao município, coisa que não havia antigamente. Em 1970, quando o Rubens Cruz era prefeito, naquela época o Rubens Cruz fez o Gigantão, fez o Hotel Morada do Sol, terminou o Passo Municipal, a cidade tinha quatro creches e dois poços de saúde. A partir de um certo tempo, o Estado incentivou a fazer escola, creche e pôr saúde. Então, Araraquara se atualizou muito, mas vinha dinheiro do Estado para isso. Quando eu fui prefeito, em 93, tive apoio da mídia, tudo foi bem eleito, né? Em 93, Araraquara já tinha 16 postos de saúde e uns 24 creches. Para você ter uma ideia, hoje Araraquara tem 58 creches, tem 20 e tantos postos de saúde, duas UPA, quer dizer, aumentou muito a infraestrutura social que o município oferece. Então, hoje está difícil de carregar, está muito difícil do município. Hoje, os atuais prefeitos, a partir do ano 2000, além de ter 18 vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, você tem que gerir um orçamento amarrado. É muito difícil hoje. O meu partido, o MDB, estava sozinho com 30 candidatos. O João Simão, no PDT, tinha 30 candidatos. O Safiote, no PSB, tinha 30 candidatos. O João Bosco, do PT, 30 candidatos a vereador. Enfim, cada um tinha 30. O Desante, mais experiente, tinha quatro partidos apoiando ele. Cada partido com 30 candidatos a vereador. Então, o Desante tinha uma infantaria, 120 candidatos a vereador, que apoiavam ele. Quer dizer, todos apoiavam o Desante. Não era um. Então, é a técnica, a tática política daquele que, sendo candidato e tendo experiência, não era só ele. A infantaria dele era um 120 candidato. Então, não é um. A juventude precisa de orientação, precisa pensar no futuro, precisa de trabalho, de escola, precisa de pensar como será o seu futuro. Mas também tem o seu lazer, sua recriação. Eu pretendo incentivar a música ao vivo, os restaurantes, principalmente o carnaval. Eu vou dar uma força ao carnaval de Araraquara. E está aqui comigo o grupo, catado na rua, que vai dar o seu recado. Exatamente. Estamos aqui como no Cavaquinho, com 7-1, na marcação Chiquinho, na contratima, Morro Moarda e no Pandeiro Linguiça. E como isso é o Minha e da Fera. Estamos aí. Segura o pagode aí, moçada. O meu povo, o povo araraquarense, está na hora de mudar. Passa a fera para prefeito, Araraquara vai criar. Mais indústria na cidade, moradia, esporte, educação. Valorizar a arte, mais transporte, saúde pra você, cidadão. Uma safera faz o progresso, construir na união. Trazendo paz e esperança, muito amor no coração. No dia 15 de novembro, esta fera está lá. 15 é a tua graça, você pode confiar. É massa, é massa, é massa, é massa, é massa, é massa. Atenção, a especificidade é a sua, dia 15 de novembro. Massa fera no comando. Meu povo.